A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério O que é que é, Jorjão? É um casal querendo falar com o seu chefe Um casal? Não disse o que deseja? Não, senhor, mas a dona é daquela que nem precisa desejar nada para a gente dar É um jantar e... É, você não tem mesmo jeito Mande o casal entrar E fique presente para tomar algumas anotações, já que a sua é em flor de febre, não? Pode deixar, chefe, pode deixar Para ver uma dona daquela, eu sou até capaz de psicografar a mensagem do outro mundo Posso favor de entrar? Obrigada, hein? Obrigada Bom dia Bom dia, inspetor Meu nome é Marina Este é o meu... É o meu nome Muito prazer, inspetor Meu nome é Lorival Prazer é meu Senta-se, por favor Ah, obrigada, obrigada Eu estou ao senhor inteiro disposto Tudo bem, o que desejam? É, eu tenho um problema um tanto difícil E eu não sei se o senhor vai se interessar por ele Do que se trata? Minha noiva e eu recebemos um convite um tanto estranho, espetor Ah, é? De quem? Eu fui convidada por uma amiga a passar o fim de semana na Ilha do Canhoto Nome mascareta, seu Ilha do Canhoto Tá que fica, hein? Em frente à Baía de Guanabara No Mar Alto Entre a Ilha Redonda e a Ilha Rasa Ah, agora que queira mesmo Ah, fica a nove milhas da costa É uma ilhota de pouca vegetação Uma ilha particular Isso mesmo, espetor Mas é muito maior do que a Ilha dos Lobos E por que a senhora se convida o convite? Bem, dir-se a amiga que me convidou Era a secretária do meu ex-marido E quem era seu ex-marido? É o conhecido capitalista Sandoval Bernardo Susto Nós divorciamos há um ano e fiquei noiva de Lorival no mês passado Eu sei que meu ex-marido está em péssima situação financeira, espetor Praticamente à beira da falência Mas o que é exatamente que a senhora deseja que eu faça? Sim Eu e Lorival vamos a Ilha atendendo ao convite Eu queria que o senhor aparecesse por lá Para verificar se há realmente algum perigo Ou se é só a imaginação minha Eu já disse à Marina que tudo não passa de uma falsa impressão, espetor Mas ela insistiu tanto em vir falar com o senhor Pois bem A senhora acredita que possa tratar-se de alguma cilada dos seus maridos, não é isso? Isso mesmo O senhor foi ao ponto certo Sandoval sempre foi muito ciumento e vingativo Muito bem, podem contar com a nossa ajuda Quando partem para a ilha? Hoje é tarde Hoje é sábado e ficaremos lá até domingo a noite Pois amanhã pela manhã eu e meu ajudante, o Jorjão, chegaremos por lá Não se preocupe Obrigada, espetor Eu sabia que podia contar com a sua ajuda Muito, muito obrigada Vamos, querida Vamos Então, espetora, até amanhã na Ilha do Canhoto Até amanhã, senhor Olival Sr. João Vamos passar o domingo na Ilha do Canhoto E Canhoto, como você sabe, é um dos apelidos do Diabo O Teatro Del Histório tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral A Ilha do Canhoto Os fatos e personagens desta história são fictícios Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência Ah, é um passeio muito bonito Ah, é verdade, dona Todos gostam muito de conhecer a ilha Como é que você se chama, rapaz? Meu nome é Severino, esse senhor Eu fui contratado para pilotar essa lanchinha Você conhece bem os arredores? Ah, com uma paula da minha mão Não se assuste, não Nós não estamos perdidos Ó, veja Lá está a ilha ponta Aquele pontinho preto? Ah, mas é bem longe, não? Mais ou menos Um seis e meia Estamos viajando há bastante tempo É A ilha fica mesmo bastante afastada Mas veja Já está mais perto Esta lancha corre muito Ah, já se pode ver o ancorador Parece que tem uma pessoa de pé Ah, é a Flora, a empregada da casa Ó, estamos chegando Prontinho Pode saltar Dona Marina Ah, é eu mesma Este é o meu noivo, Lourival Meu nome é Flora Eu sou empregada da casa Dona Alice me pediu que viesse Será a senhora aqui Tenho bondade de me acompanhar Por aqui Sim E você, filhinho? Amarre bem a lancha Parece que a Mara vai subir Ah, não se preocupe não Eu conheço meu Venha Ah, isso aqui é muito bem cuidado Não é? Seu Sandoval gostava muito dessa ilha Embora eu tivesse sido casada com o Sandoval Eu nunca estive aqui antes A casa parece confortável É, tudo muito bem arranjado Quem tem dinheiro, não é? Sabe fazer as coisas Vamos entrando Esteja em vontade Dona Alice não deve demorar Ah, deixa que eu levo as bolsas pro quarto de onze Muito obrigada Sete horas já Já está bastante escuro Aproveitaríamos o dia de manhã Boa noite, Marina Boa noite Desculpe se não fui percebê-la Boa noite, Dixi Ah, este é o Lourival, meu noivo Ah, sim Pode ir Pode ir fora Sim, senhora Com licença Sente-se e fiquem à vontade Obrigada Olha, eu sou uma pessoa muito franca E por isso, antes de mais nada Eu vou direto ao assunto Que me fez convidar você Para passar o fim de semana Aqui na Ilha Marina Eu lhe agradeço, Dixi Estou muito curiosa Eu e Sandoval Bem Nós estamos vivendo um romance Eu já imagino Sandoval não tem de tempo Mas eu Foi ele quem me deu a ideia De convidar você para a Piratec E por que tem ele tanto interesse Assim na vila de Marina A esta ilha Sandoval tem um gênio forte Irascível Confesso que tenho medo dele Quando ele quer uma coisa Eu não gosto de ser contrariado Ele praticamente me obrigou A convidar Marina Eu relutei, mas Ele me obrigou Não tive como recusar Mas o que ele quer comigo? Eu não sei Mas temo Temo que queira se vingar Por você ter o abandonado E onde está Sandoval Neste momento Eu não sei Creio que está escondido Em algum lugar da ilha Aguardando uma oportunidade Santo Deus E mais aqui, Lourifão Nós não ficaremos aqui Por muito tempo Vamos embora agora mesmo Dona, diz por favor Peça a sua empregada Que traga nossas bagagens De volta, sim Como quiserem Esperem o momento, sim Lourifão Lourifão, eu estou com medo Não se pressione, meu bem Iremos embora daqui agora mesmo E seu ex-marido Nada poderá fazer Aqui estão os valises Eu mesma trouxe Obrigado Agora vamos embora, Marina Sim Severino Barqueiro Ainda deve estar lá pelo cais Vamos embora Sim, vamos Adeus, tia Adeus E boa viagem Severino Severino Onde está você Severino Peça Peça, Larival Peça ali dentro d'água Esse que dá É a lança E quase que totalmente afundada Está indo a pique Cora O barqueiro desapareceu A lança foi afundada E agora? Não temos outro remédio Se não voltar pra casa E aguardar até amanhã Quando provavelmente Algum barco passará Perto desta ilha Vamos voltar Estamos presos Aqui na ilha do canhito Presos Querida, não dá receio não Estou a seu lado E vim armado Armado? É Vou ver as suas surpresas Pra vez de trazer uma arma comigo Vamos voltar pra casa Já agora Não podemos recusar A hospitalidade De seu ex-marido Vamos nos sentar Para jantar Tenho a bondade Ah, senhor Obrigado O que significa isso, Flora? Senhora Dona Dissa Tenho um prato E um taler a mais na mesa Eu sei Foi o patrão Que mandou colocar É o lugar dele Sandoval Vem jantar? Não sei Recebi esta ordem Quando ele saiu de casa Hoje cedo Mais alguma coisa? Não Pode servir o jantar Sandoval Sandoval Onde está você? Eu sei que está escondido Aqui mesmo Dentro de casa Não está aqui, Marina Sandoval saiu cedo E não regressou Deve estar em algum Esconderijo Aí por fora Tenho, vamos jantar Você está nervosa Eu sou mesmo, meu bem Puxa, procure controlar os erros Você está reagindo Da maneira que seu ex-marido deseja Está perdendo o autocontrole Tem Eu sou mesmo uma tola Vamos tratar de jantar Espero que tudo esteja contente Está assim, Flora Obrigada Deixe-me servir, Marina Sim Flora sabe cozinhar muito bem Você vai gostar da comida dela Dê-me seu prato, por favor Não sei Eu tenho também a estranha impressão de que Sandoval nos está expletando Sinto sua presença nesta casa Isso é terrível Sabemos que estamos sendo observados e no entanto Essa situação me lembra um romance de Agatha Christie É, eu conheço alguns A qual deles você se refere? O caso dos dez negrinos Também se passa no maio Eu sei Mas tem muito mais gente Todos vão sendo assassinados um atrás do outro Até que... Por favor, parem com essa conversa sobre crimes É, você tem razão, querida Não é a conversa mais indicada para o momento Desculpe Sandoval ultimamente estava pior do que nunca Agressivo, nervoso Temo que ele cometa algum desatino durante a estrada de vocês aqui na ilha É bom que saiba que ele é armado E decidido a tudo para levar Marina de um atentado Veio armado? É Nem se diz que um homem prevenido vale por dois Parabéns, Marina Você desta vez arranjou um homem de verdade Assim é que deve ser Nada de traições, de covardias Ah, eu tenho uma coisa para mostrar a vocês dois O que é? Uma gravação que Sandoval fez especialmente para a noite de hoje Eu ainda não ouvi Pois ele me recomendou que só escutasse na presença de Marina Mas então vamos ouvir essa gravação Onde é que ela está? Aqui mesmo nesta sala Ali na gaveta ali também existe um gravador Aproxime-se Olha, aqui está Aqui está a fita cassete Vamos ouvir Aqui fala Sandoval Gravei esta fita para que vocês três fiquem sabendo de minha intenção Você, Marina Você, Dirce E você também, Lodival Vão ser mortos por mim Eu os atraí à ilha do canhoto para vingar-me Depois Depois desaparecerei para sempre Mas antes eu matarei um por um de vocês Eu os matarei Eu os matarei Depois desapareço para sempre Não 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 vou fugir Eu estou arruinado e darei fim à vida Me atirando dos penascos existentes do outro lado da Índia Mas antes Eu os matarei Creio que é só isso Fala de um modo, né? Parece louco Deve estar realmente louco Eu não fiz nada para merecer a morte Fui sempre uma secretária eficiente Dedicada antes dele se divorciar e começarmos um romance Depois Depois eu me submeti a todos os seus caprichos Sandoval piorava dia após dia Mas eu Eu sempre estive submissa e obediente Eu não vejo razão para ele desejar a minha morte Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não e eu tampouco Mas estamos presos aqui nesta ilha maldita Vamos agir com calma Nada de precipitações Mas quem sabe se tudo não passa de uma guerra de nervos Guerra de nervos? Sandoval não estava brincando quando gravou a vida Ele vai nos matar realmente Para executar o plano ele terá que se mostrar Terá que aparecer para assassinar qualquer um de nós E eu estou aqui Armado e sobreaviso Nada tem Isso é muito bom de dizer, né? Não é melhor a gente ir para os nossos aposentos Vamos fechar muito bem as portas e ficar atentos Será uma noite de visília Uma noite praticamente em claro Mas mesmo assim O que foi isto? Foi Flora quem gritou Vamos ver o que Espera, eu vou na frente de arma na mosteira Santo Deus O que foi Flora? Tem gente andando lá em cima no sótão Eu ouvi Eu ouvi perfeitamente os passos E no sótão, né? E como se vai até lá? Existe uma escada partindo do corredor Nós passamos por ela ainda há pouco Vocês três fiquem juntas aqui mesmo Está bem Eu vou subir ao sótão para ver o que há Mas, Floreval Tenha cuidado Não se preocupe, Marina Eu estarei aqui Fiquem aqui Eu vou examinar o sótão E se Sandoval estiver escondido lá em cima Eu desentrocarei E o trarei cá para baixo Sim, senhor Nós aprenderemos até amanhã, um dia Quando a situação será outra Eu não me demore Até tanto medo Eu também Para mim, Sandoval está louco Completamente louco Vamos ficar aqui muito quietinho Acho que é melhor Veremos o que o senhor E eu sei que ele vai cumprir a ameaça E eu sei que Sandoval vai me matar A verdade é que ultimamente não vivíamos tão bem assim Ele me disse na cara que estava tato Brigávamos muito Olha, não foi a primeira vez que eu ouvi ruídos lá em cima no sótão Um pouco mais cedo Também ouvi Mas como as coisas estavam calmas Eu não dei importância Podia ser uma tábua estalando com calor Depois eu soube que o patrão quer matar os senhores Aí eu tive medo Pode ser ele Olha, é bem tarde Acho melhor a gente se recolher Vamos para o quarto que nos foi destinado, Marina Senhor Ivaldo Boa noite Boa noite, Flora Boa noite Espero que consigam ouvir E você vá para o seu quarto e tranque-se por dentro Não convém facilitar Eu, de minha parte, eu vou fazer o mesmo De um louco, a gente espera tudo A senhora quer mais alguma coisa, Dona Dice? Não, Flora Pode ir se deitar Boa noite Boa noite, Dona Dice Espero que durma bem Dormir bem Será possível? Não acredito Para mim a noite será de expectativa Boa noite Amém. 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 Temos que andar com todo cuidado. Ele pode estar por aqui escondido. Pronto para dar o primeiro gol. Minha, segure-se em meu braço e não tenha medo. Vamos ver o que há. Em cima não tem nenhuma luz. Estou vendo. A janelinha do sol está às escuras. Felizmente a luz está alta e bonita. É, está uma noite bastante clara. E isso é bom para nós. Isso parece... Um tiro. Sim. Foi um tiro. E veio daquela direção. Vamos ver. Não tinha medo não. Vamos ver. Depressa. Tenho certeza de que a direção foi esta? Absoluta. Mas veja. Olha, uma pequena cabana. Parece abandonada. Vamos entrar para ver. Cuidado, cuidado. Ali. Ali, veja. Ali. Parece um alofadão de nylon. Marina, veja. Ali caído. Severino, barqueiro. Ele... Está morto, Marina. Olha, recebeu um tiro na festa. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Conseguimos um tiro e... Ah... Severino está morto. Ele... Ele... Olha, recebeu um tiro na festa. E não deve fazer muito tempo. Coitado do rapaz. O chão desta cabana é de terra. Está muito pisoteado. Mas eu não creio que tenha rido nunca. Foi Sandoval. Foi ele. Foi Sandoval quem matou Severino. Foi ele. Só pode ter sido. E vai matar todos nós. Por que fez isso? Por que? Pobre rapaz. E onde estará aquele demônio escondido? Onde? Ouviram? São galhos de árvores estalando. Vamos ver. Não, não, não. Não convém a gente sair para o meio do mato. Seremos presas fáceis. Todo cuidado é pouco. Vamos voltar para casa. Não consigo dormir. Nem eu. Vamos para a sala. Vamos, vamos. Escuta. E se chamássemos Dirce para nos fazer companhia, hein? É uma boa ideia. Ela também não deve estar dormindo, não. O quarto dela é este aqui. Dirce? Dirce? Você está aí, Dirce? Dirce? Não responde. Esquisito, não é? Vamos ver. A porta? A porta estava aberta. E ela não está aqui? Veja. A cama nem foi desfeita, Lorival. Vamos ao quarto de Flora. Talvez ela saiba onde está Dirce. Talvez até Dirce esteja lá. Vem. Sim, sim. Veja. O quarto do quarto de Flora está aberto. A luz está acesa. A Flora também não está aqui. Mas o que está acontecendo? Todos desapareceram. Estamos sozinhos no casarão, Lorival. Sozinhos, sozinhos. Vamos para a sala. Acenderemos todas as luzes e aguardaremos o amanhecer. Eu vou ficar de revolver em punho. Uhum. Pronto para o que der e vier. Muito obrigado. Não, não. Vamos. Fomos à noite em claro, sentados nesse sofá. Onde foi você? Flora desapareceu. Eu sei. Eu me levantei e fui ao quarto dela. Como não a encontrei, tratei de procurá-la em outros lugares. Tudo em vão. Flora desapareceu, como por enquanto. Você foi à cabana? Não. Por quê? Pode ser que ela esteja lá, né? Sim, verdade. Vamos verificar, então. Como foi que não pensei nisso? Vocês acham que Flora viria para mim? Nunca se sabe, né? Depois de tudo quanto tem acontecido nesta aelha, eu não duvido de mais nada. Veja. Ali no mar, estou ali. Meu Deus, é Flora. Morta também? Do mesmo mar do que o barqueiro? Um tiro na testa. Não, não, eu não quero morrer, eu não quero. Controle-se, controle-se. Se não quero, não adianta, não adianta. Vocês não entendem. Ele está louco, completamente louco. Quanto Flora e o barqueiro, agora chegou a nossa vez. Seremos assassinados. Seremos assassinados um atrás do outro. E no fim, ele também se matará. O teatro de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, a Ilha do Canhoto. O teatro de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral. Graças a Deus, o senhor chegou, inspetor. E então, aconteceu alguma coisa? Sim, inspetor. Dois assassinatos durante a noite. Logo, dois? E os caras não perdem tempo, hein, chefe? Quem são as vítimas? Severino Barqueiro e Flora empregada. Ambos receberam um tiro na cabeça. E a tal secretária? Gilson está na casa. Vamos para lá. A nossa lancha ficará ancorada aqui mesmo. Também, Jorjão? Vamos aí, chefe. Vamos aí. É um dia lindo, né? Se não tivesse serviço ia dar uns mergulhos, né? É verdade. Depois da noite terrível por que passamos... Este magnífico dia de sol é como que é uma esperança de paz. A casa é a cabra? Sim, inspetor. Sei que quando o São Duval comprou a ilha, a casa já existia. Vamos entrando. Vamos. Ah, o senhor é o inspetor de quem Marina falou, não é? Eu sou o Dirce. Muito prazer. Meu nome é Santos. Inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Este é o meu ajudante, Jorjão. Prazer. Banquete. Jorjão. Já sei, dei mancada. O que a senhora pode nos dizer a respeito do seu patrão, dona Dirce? Ele não era mais meu patrão. Ah, não? Não. Eu e Sandoval tínhamos como direi... Não precisa dizer não, dona. Morei na jogada. A senhora e seu patrão tinham como direi. É cada nome que invento pra esconder a verdade, Terce. Inspetor Sandoval, pra mim, perdeu a razão. Vem agindo como um louco, homicida. Matou o barqueiro e a criada, ambos com um tiro na testa. E temo por nossas vidas, inspetor. Ele vai nos matar. Tenha calma, minha senhora. Tenha calma. Agora eu estou aqui para garantir a segurança de todos. Eu e Jorjão. Ah, isso aí. Comigo aqui, nenhum doido vai andar dando tiro na testa dos outros, não. É porque eu pego o cara com uma asa, tomo o revólver dele e enfio o revólver. Jorjão. Que isso? Pois é, enfio pela garganta abaixo. Você vai me dar um susto, rapaz. Um susto? Ainda bem que não foi mancada, né? Por favor, contem-me tudo o quanto aconteceu durante a noite, com todos os detalhes que se lembraram. Pois não, inspetor. Mas, por favor, sente-se. Obrigado. Com licença. Marina e Lourival chegaram ontem à noite sem atender o meu convite. Foi Sandoval que me obrigou a chamá-los aqui. Ele queria vingar-se. Foi então que... Tem certeza de que me contaram tudo o quanto aconteceu? Certeza absoluta, inspetor. Não esquecemos nenhum detalhe. Sandoval continua escondido. Muito bem. Eu e Jorjão vamos examinar essa tal cabana e o local onde está o corpo a entregar. Mostrem-nos o caminho. Ah, eu os levo até lá. É a nivésica sozinha que não, hein? Nem eu. Nesse caso, vamos todos. Vem, eu também acho melhor. Aqui temos o corpo do barqueiro. Mostro de maneira idêntica, vai empregado. Um senhor na testa com a água do mesmo cabelo. Está fora de dúvida e foi travado da mesma pessoa. Foi, Sandoval, respetor. Está louco. É, dá para notar, dona. Só mesmo um cara biruta, mata os outros assim, sem mais nem menos. O cara está completamente lelé da cuca. A gente precisamos pegar ele. Nós precisamos, Sandoval. Realmente, Sandoval. Precisamos prendê-lo. Sim, mas como? Ele se esconde, inspetor. Passamos a noite praticamente um claro, ouvindo passos e estalar de galhos secos e nada de descobrirmos onde Sandoval se escondia. Eu tenho medo, inspetor. Eu estou morrendo de medo. Eu quero sair desta ilha o mais depressa possível. Eu sei que serei a próxima vítima de Sandoval. Ele vai me matar, inspetor. E aqui na ilha, sinto-me como que apanhada numa ratoeira. Eu não quero morrer, inspetor. O senhor precisa fazer alguma coisa. Eu não quero... Calma, dona Vista. Calma, calma. De nada adianta a senhora ficar em tal estado de espírito. Eu não creio que com a nossa presença na ilha, o senhor Sandoval se atreva a fazer qualquer coisa contra você. Ouvimos passos lá no sótão várias vezes durante a noite. É, mas não tinha ninguém. Pois eu gostaria de examinar o sótão. Vamos voltar para casa, então. É, eu me sinto um pouco mais segura. Aqui fora, uma bala pode atingir qualquer um, vinda não se sabe de onde. Eu tenho medo. Tem razão. Vamos voltar para casa. Eu irei examinar o sótão. Pode ser lá em cima o esconderijo do senhor Sandoval. Está uma bagunça federal aqui em cima, chefe. Estou vendo. Tudo revestido. Velhas peças e roupas espalhadas pelo chão. Novas velhas deliradas. Parece que passou um tufão por aqui. Pois é. Eu? Como o senhor mandou? Andei dando mais voltas e mais voltas pela ilha. Se não é muito grande, né? Eu não encontrei nada nem ninguém. O chefe, mas será que o cara está escondido? Isto é que eu gostaria de saber, do senhor. Bom, vamos descer. Aqui no sótão não existe nada de mais. O camarada se esteve aqui e já bateu asas. Vamos descer. Ele deve estar escondido em algum outro lugar. O que então ele deixou uma fita gravada contendo ameaças? É verdade, inspetor. Ontem eu coloquei a fita no gravador para ouvirmos. Olival e Marina também ouviram mais ameaças de Sandoval contra nós três. Apenas contra os três? Sim, senhor. Ele disse que ia nos matar. No entanto, os mortos foram o barqueiro e a criada. Ah, existe algo errado em tudo isso? Quero ouvir a fita, inspetor. Sim, sim. Depois eu e o Jorjão ouviremos a fita. Ah, inspetor. Senhora Marina. Se é que o senhor trouxe uma lança, eu não creio que poderíamos deixar a nova esta ilha, não é? É, inspetor. Marina está muito nervosa. Eu creio que seria bom irmos embora. Não, não. Ninguém deixará esta ilha enquanto não se esclarecer o assassinato do barqueiro e da criada. E o assassino oculto não for preso. Sinto-me. Mas não escolhemos que ele era, inspetor. Não, cara. Para não fazer essa história, uma coisa que não combina. Mas logo descobrirei o que é. Sugiro que fiquem em seus aposentos e não saiam da casa. Nesse meio tempo, eu e o Jorjão andaremos pela casa e pela ilha para ver se descobrimos alguma coisa. Eu vou para o meu quarto. Me sinto melhor fechada às sete chaves. Nós faremos o mesmo, inspetor. Se precisar... Se precisar, eu... E agora, com licença. Veja, Jorjão. Sim, senhor. Vamos fazer uma vistoria em toda a ilha. Eu estava tão bem ao lado daquelas duas boazudas. É. Mas você não é pago para se divertir. Você está trabalhando. Eu sei, eu sei. Mas é pena, né? E agora, o que é que a gente vamos fazer? A gente não vamos fazer nada. Não, fora essa. Nós vamos voltar para casa e revistar os outros quadros sem sermos vigiados por aqueles três, tá? É isso que nós vamos fazer. Ah, já é alguma coisa. Pensei que a gente ia uns ficar de braços cruzados. Sim, você não tem medo de salvação, Regina. Caso perdido, ano. O que foi, chefe? Dei mancada? Sabe que nem não fez? O que não deixa de ser uma outra mancada. Veja, chefe. Veja o que eu achei. Uma arma. Onde estava? Ele bateu o colchão bacana. Sim. Smith and Wilson, think of six. Três cápsulas deflagradas. Restam três no tambor. Duas balas foram usadas para matar o barqueiro. E a criada. E a terceira bala. Vai ver, perdeu esse pela aí, né, chefe? Pela aí, né? É. Pela aí, sim. Nada disso, senhor. Essa terceira bala deflagrada constitui um mistério a mais ou menos desafiado. Temos que descobrir onde ou em quem foi usada. Hum? Vamos deixar a arma no mesmo lugar onde estava e não falaremos a ninguém a esse respeito. Põe a arma e vamos embora daqui. Então, é pra já. O chefe falou, tá falado. Chefe. O que é que foi? Veio que o senhor desconfiou da terra fisoteada aqui da cabana. Veja. Veja, chefe. A mão de um cadáver? É. Tem alguém enterrado aqui? Vamos trocar. Desenterrado para ver quem é. Que chefe? É um homem, chefe. Estou vendo. O rosto não é muito jovem? Quem será? É Sandoval, inspetor. Sandoval? Não, não é possível. Tem certeza de que é ele mesmo? É ele, é ele. Ele foi a felicidade também. Ao que tudo indica, tem um ferimento a barra em pé no peito. Um tiro no coração. Mas então, quem cometeu esse crime, inspetor? Quem? Se não foi Sandoval quem matou, se ele viria me clora, quem foi? É o que eu estou prestes a descobrir, meus amigos. Tenha um pouco mais de paciência. Calma, calma. É isso aí. Calma e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém, sacaram? Muito Deus. Mas se não foi Sandoval, há outro assassino oculto na ilha. Como já estava na iminência de abrir falência, inspetor? Os negócios não corriam bem. Eu sei, Dona Luiz, eu sei. Antes de vir para a ilha, andei tirando informações a respeito do Sr. Sandoval. Ele, na sexta-feira, retirou uma grande quantia do banco antes de embarcar para aqui. Sabemos que veio para cá com uma valise cheia de dinheiro. Mais de oito milhões. Eu não sabia, Dino. Então, precisamos encontrar esse dinheiro. E onde estará? Não faz uma ideia? Não. Não faço a mínima ideia, espetor. Alguém sabe de alguma coisa? Eu não sei. Nunca mais vi Sandoval depois do divórcio. Eu também não sei, espetor. Nem mesmo cheguei a conhecer o morto pessoalmente. Apenas de vista. Chefe, chefe. Venha comigo, chefe. Acabei de encontrar uma coisa muito importante lá na cabana. Também estava enterrada perto do lugar onde encontrei aquele presunto, sabe? Ah, encontrou? Vamos todos ao trabalho. Por favor, venha. Isso talvez seja a chave do mistério. Veja, chefe. Essa valise estava bem aqui perto do lugar onde o dono da ilha foi enterrado. Fizeram dois buracos. A valise, hein? Eu aí que contei muito dinheiro. Abra, João. Abra. É. Nossa. Ah, com esse dinheiro todo. O dinheiro que o senhor Sandoval trouxe para a ilha. Agora creio que já sei quem é o responsável por todas as mortes. Sabe o que é isso, senhor Sandoval? Sim, senhor Leivar. Agora sei com certeza. E dona Dirce também sabe. Sabe? Pois de nada vai adiantar. Dirce? Ela está armada, espetor. Sim, é disposta a atirar para matar. Eu acredito. Quem matou três pessoas tem sangue frio bastante para matar muito mais. Eu bem que desconfiei da senhora, dona Dirce. Pior para o senhor. Eu vou embora desta ilha com todo dinheiro. Executarei o meu plano. Dê-me essa valise, senhor idiota. Olha aqui, dona idiota. Calma, João, calma. Ela está armada. Entregue a valise com o dinheiro. Basta de assassinar. Está bem, está bem. Olha, mas não vai ficar assim não, hein? Eu te apanho de jeito. Acontece que ninguém vai me apanhar nunca mais. Eu sairei daqui sozinha. Agora conto com a lancha que vocês trouxeram. Mas estava preparada para escapar de outra maneira. Usando uma balsa de nylon, não é isso? Ah. Descobriu que essa almofada vermelha é uma balsa? Pois é. Basta acionar uma válvula e ela se enche sozinha. Era neste barco pneumático que eu ia fugir depois de matar a Marina e a Lourival. Eu imagino como tudo aconteceu. Na certa, Sandoval planejou matar a dona Marina. Sra. O Lourival e a senhora também. Era uma vingança. Depois, segundo revela na fita gravada, fingiria tirar-se dos penhastos. Mas na realidade, fugiria nesse bote inflável, levando todo o dinheiro com ele. Mudaria de nome e recomeçaria a vida em algum país estrangeiro. Mas a senhora descobriu as intenções dele. E o matou antes. Só não fugiu da ilha porque não conseguiu encontrar a valise com o dinheiro. É verdade. Mal podia adivinhar que ela estava perto do local onde enterrei Sandoval. Eu ia executar o plano que Sandoval tinha traçado. Fingiria morrer dos penhastos e desapareceria da circulação, levando dinheiro comigo. Sandoval tinha enterrado a valise e eu não fui capaz de descobri-la. Por que ela matou o barqueiro e a criada, inspetor? Eu tenho um bom palpite. O barqueiro certamente descobriu o cadáver de Sandoval enterrado aqui na cabana. E ameaçou, dona Dias. Foi isso mesmo. Ela me viu procurando a valise no sótão e no interior da ilha. Desconfio de tudo. Por isso morreu também. Com outro tiro na testa. Como pode matar friamente três pessoas? Matei Sandoval em legítima defesa. Podem não acreditar, mas é verdade. Pouco antes da chegada da lancha que vocês vieram, Sandoval me trouxe a esta cabana e me apontou este revolto. Eu fiquei apavorada e sem mesmo saber o que estava fazendo. Me atraquei com medo. Tive sorte e a arma caiu de suas mãos. Então eu apanhei e atirei. Foi um tiro só no coração. Quando já eu caí um morto e eu tratei de encertar. Só não fui embora antes porque não tinha encontrado a valise com o dinheiro. Mas agora ninguém vai me impedir de levar o meu plano adiante. Fiquem onde estão. Não engano o seu, dona Dias. Jorjão Penta. Ela já confiou. Não se aproxime, idiota. E eu atirei. Não se aproxime, eu já disse. Ah, me deu um pulso, dona. Seja bacaninha. Abaixe-se de mim. Não adianta, dona Dilce. O revólver tinha três balas deflagradas. A que matou o senhor Sandoval, a que matou o barqueiro, a que matou a criada. E eu tive o cuidado de retirar as três balas restantes. Prenda, Jorjão. É pra já. Acho que há tempo, papai. Vamos lá. Desculpa. Foi sem querer. Eu não quero machucar ninguém. Jorjão. Que batalha. Desculpe. Foi sem querer. Eu sei que uma mulher não se bate nem com uma flor. Oh, inspetor. Eu devo confessar que tem uma arma, mas eu tive receio de fazer uso dela. E mesmo não adiantaria. Eu também, sem que o senhor notasse, retirei as balas do frente de sua pistola Mauser 22. Ah, eu nem notei. Vamos embora. Todos para a lancha. Podemos voltar ao Rio e chamar a polícia. Esta é a primeira vez em que um crime é solucionado antes mesmo de tomarem conhecimento dele. Vamos. Vamos embora. Passa a minha frente, dona. Jorjão. Você mesmo acabou de dizer que numa mulher não se bate nem com uma flor, hein? É, é estragar a fome da flor, né, senhor? Tem umas e outras que merecem mesmo e a tranca da fome. O Teatro de Mistério acabou de apresentar a Ilha do Canhoço, original de Hélio do Soberal. Na história de hoje participaram os seguintes artistas. Carmeixeira no papel de Marina, Carlos Marques foi Lourival, Wilson Marcos Severino, Auricéia Araújo Flora, Melia Maraldirce, Orlando Melo Sandoval, José Valuz e Jorjão Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor Aurélio Andrade, contra a regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos, sonoplastia de José Marques. Direção de Rádio Teatro de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Gratos pela atenção e boa noite. Gratos pela atenção e boa noite.